Olá pessoal, ó, aqui tá a Tobata né, pra quem vai assistir o vídeo anterior aí, aqui tá a Caipira galera, tem uma dó dela, coitada, ela não aguenta mais andar de moto, ela não tem firmeza, e ela vem com a gente, ó como é que tá, magra, 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 e tamo com o tratamento, mas, como se diz, pra segurar um pouco a vida dela né, pra prolongar mais, mas ela tá sofrendo, é complicado. Mas, falando aqui da maquininha steel, ó aqui, fiz um roçado aqui ó, aqui pra cá eu não mexei, não mexi ali ó, eu mexei, aqui é pasto né, tá o curralzinho aqui ó, aí ó, com a rapichal que tinha aqui, mandei a roçadeira steel ó, e ó que a lâmina da minha roçadeira já era, que depois eu jogar no mato, tenho que comprar outra, ó, de uma roçada boa, já pensou na enxada isso aqui? Deus o livre guarda, a gente faz muito serviço de enxada aqui, mas, que der pra livrar na livra. Ó, rocei, uma coisa que vocês não devem deixar na propriedade de vocês, principalmente no lugar que vai carpir, ou que vocês tem que carpir, ou vai plantar uma abóbora, ou uma mandioca, esse tal de espinho de carneiro. Isso aqui madurou galera, isso aqui lastra igual carrapicho. Então ó, dei uma limpada boa aqui ó, dei uma roçada boa, ajeitada, esse sítio aqui é do meu sobrinho, mas eu planto as coisas aqui né, e ele tem a vaquinha dele, tem a bezerra, então, a gente não é porque, não é meu, é dele, mas graças a Deus ele me deixa um pedacinho de terra pra mim cuidar aqui, se eu quiser pôr alguma criação, mas a gente não tem condições de pôr no momento né. Aí já aproveitei galera, aquela quisação que tava aqui ó, já rocei, tudo também, eu ia carpinar essa mandioca, entrei com a roçadeira aqui ó, olha aqui, deixei na terra, mas passei mesmo a bicha na terra, pra o trem bagaçar tudo ó, limpei tudinho por baixo ó, com a roçadeira, agora tem visão por baixo tudinho, ajeitei, limpei, não tinha muita precisão, que isso aqui eu tô arrancando aos poucos né, essa mandioca, não, alguns pecosinho, alguns já tá velho demais, mas eu quero aproveitar a rama né, então, mas como os cachorrinhos é muito tranqueira, eles não saem daqui de baixo, então a gente quer ter visão das coisas né, aqui depois eu mando a inchada, um rastelo, vou jogar pro lado da cerca ó, olha aqui, a bicha aqui ó, uma 220 da Steel, a bicha é bruta galera, é bruta, 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 olha aí ó, aqui ó, a faquinha dela já era, tá no osso, tem que comprar uma, e daquela faquinha ali é barata, não é cara, e ela pessoal, pra quem é inscrito no canal, pra quem tá se inscrevendo agora, esse sítio aqui ó, metade dele, acho que uns dois arqueiros, eu desbravei a arvinha, a aça, peixe, tudo coisa de 14 anos abandonado, desbravei tudo nela, com o que Flávio, depois eu vou mostrar pra vocês, quem quiser aí, é saber com o que, que disco que eu fiz o serviço pra cortar a arvinha com ela, eu tenho, o disco tem tudo lá, eu mostro pra vocês, eu faço um vídeo, tá, aqui ó, aqui tava um braquearão, misturado com, é, rama de mandioca, que eu tinha feito uma pilha aqui ó, já mandei a roçadeira, bagacei tudo aqui, dá um pouco de trabalho, que você tem que passar um monte de vez ó, aí agora é só catar isso aqui, jogar pro lado da cerca, mandar um enxadão, arrancar essa braquearão aqui da beirada, deixar igual aqui ó, igual essa beirada, deixar limpo né, você passa a tobata num, aí ó, dei uma, passei aqui também ó, ó, bagacei tudinho, tá, sejam catador aqui ó, ó, já bagacei, moí tudo, deu, ó, que isso aqui tá limpo, tá na terra, né, agora fica bom pra gente andar, e eu vou passar, uma enxada nisso aqui, catando, jogando na carretinha, jogar pro lado do pasto ó, pra depois vir com a rotativa, a tobata tá com a rotativa, mole mole, por quê? Ela, a tobata bagacei aqui tudinho, mas o que acontece? Enrosca na rotativa, você passa, dá uma passada, é uma descidinha que você dá até ali embaixo, você já tem que desenroscar, dá um trabalho danado, então você tirando mais grosso, depois a rotativa bagaça tudinho, e com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, conseguiu um dinheirinho aí, eu vou comprar, eu vou comprar as faquinhas pra aquela, pra rotativa dessa, tobatinha minha, a bicha merece, pensa num trem que faz serviço, comprar as facas galera, fica uns 600 reais, e, a gente, tem esse negócio de tá gastando dinheiro com a caipira, tamo gastando um dinheiro também, negócio de saúde aí, mas, Deus sabe o que faz né, então é isso aí pessoal, um forte abraço com vocês aí ó, nosso Senhor Jesus Cristo proteja, e pra quem for ter galera, às vezes fala, ah Flávio, mas tem uma máquina aí, que é boa, não sei o que, não estou ganhando nada com isso, mas é, é uma dica muito importante, na minha cidade, na minha não né, na cidade onde eu moro aqui, ele só mexe com essa, com essa bichinha aqui ó, prefeitura só compra steel, por que galera, é um trem, que não te vai dar dor de cabeça, não dá manutenção, tá, só que você acabou de usar, toda a máquina, toda a máquina que for óleo dois tempos, qualquer implemento, for óleo dois tempos, não digo moto né, mas do resto, você acabou de usar, ah minha coitadinha aqui ó, tá magrinha, tá só um pouquinho batadinho, para, 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 agora vem todo mundo, dica, manchinha, dá licença, sai, 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 então pessoal, tira o óleo, eu chego lá, o restinho de, de gasolina, que tem ali com óleo dois tempos ó, eu chego, eu retiro, eu esvazio, deixo secar, dou partida nela, deixo ela afogar, vazio, então quer dizer, que não fica nada no carburador, depois é você pôr, dá uma partida na cordinha ali, ela já pega, você não tem, esse problema, de deixar ela encharcada, tá, então, é uma máquina que tem, ela já foi de outro dono, né, de um dono, e só comigo ela já tem quatro anos, ela veio dar problema no carburador agora, esse tempo atrás, depois de, de muito, de quatro anos de uso, aí é baratinho, 120 contos, troquei o carburador dela, acabou, eu não, meu irmão trocou para mim, e tá aí ó, agora pessoal, só, esperar, tirar isso aqui ó, semana que vem, tiver um dia aí, vou fazer um vídeo para vocês, vou vir, jogar isso aqui, mandar a enchar, ou rastela, ou uma forca, catar isso aqui, jogar na carretinha, jogar ali dentro do pasto, para a vaca, aquela bagaça tudinho, tá lá embaixo ó, a vaca tá lá embaixo, beira no açude, aí, dá uma rastelada, uma limpada nesse aqui, depois que tiver limpinho, vem com a rotativa galera, com a tobatinha, na rotativa, pau deixa isso aqui na terra, só alegria, e eu estou fazendo umas mudas de pimenta comar ali lá, se Deus quiser, nós vamos, e Deus quer, nós vamos, caprichar galera, nós vamos plantar uns pés de pimenta aqui, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, um abraço para cada um de vocês aí, fiquem com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no coração e na mente, e tchau, obrigado!